Eu choro mesmo, bebê Exclusiva DJ Vitinho e MM Produções O doutor que me invadiu Desde o dia em que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar As frases lindas que você me falou Os jurás de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sei mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sei mentir Eu acho que te amo Me deixe curar suas dúvidas Deixa eu te amar um pouco mais Oh doutor que me invadiu Eis o dia em que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar As frases lindas que você me falou Exclusiva DJ Vitinho e MM Produções Mas ouvir Aprenda a respeitar 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 Aprenda a respeitar